Está chegando a hora, venha cair para a noite mais badalada, Sunset Clube Náutico Tapense. Dia 24 de setembro, a Foco Produtora traz mais uma festa que vai fazer o teu fim de ser o melhor. Então já sabe, Sunset Clube Náutico Tapense, sábado dia 24 de setembro com a Foco Produções. Realização Clube Náutico Tapense. Os bombeiros voluntários e a marinha chegaram ao oitavo dia de buscas ao casal desaparecido na Lagoa dos Patos. Desde a manhã desse sábado, as equipes estão na água tentando localizar Marcelo Martins Moreira, de 49 anos, que desapareceu junto com a sua esposa, Jocely Ana Pereira, na segunda-feira, 5 de setembro. As buscas, que começaram na sexta-feira, 9 de setembro, resultaram na localização do corpo de Jocely, na quinta-feira, 15 de setembro, na costa sul da Enseada de Tapes. Helicópteros e barcos foram empregados durante a semana nas buscas que são coordenadas pela Marinha do Brasil.